O pacote da Prefeitura de Goiânia fortalece projetos na área esportiva. Entre as iniciativas estão os projetos Bolsa Atleta e implantação de campos sintéticos públicos em todas as sete regiões da capital. A Goiânia Janildes Fernandes é uma das ciclistas mais respeitadas do país. 26 vezes campeã brasileira, já foi campeã mundial e tem três Olimpíadas no currículo. Hoje ela fez um desabafo durante o lançamento do programa Goiânia Volta ao Esporte da Secretaria Municipal que representa o segmento em Goiânia. Reclamou da falta de apoio e que isso atirou das Olimpíadas deste ano em Tóquio. Fiquei com um desabafo, fiquei bastante triste, muito decepcionado, não quero julgar ninguém, mas eu acho que a falta da Secretaria de Esporte fez muita falta, atrapalhou sim o ciclo olímpico de Tóquio. A gente colocou esse dinheiro no nosso bolso, fomos para a Venezuela, fomos para a Guatemala e faltou um recurso de 200 mil para a gente chegar na conclusão da Tóquio Sonhada, mais um ciclo olímpico patólico. A Secretaria Municipal dos Esportes foi extinta em 2014 e voltou no dia 1º de janeiro deste ano na gestão do prefeito Rogério Cruz. De acordo com o secretário da pasta, diversos programas serão implementados agora, para que não falte o apoio que faltou para Janildes. E principalmente, para que todas as regiões da capital tenham condições de dar acesso aos moradores a diversas modalidades esportivas. Tem alguns projetos como a Iniciação Esportiva, os Campos Sintéticos na nossa capital, o Bolso Atleta, que é um projeto que nós vamos encaminhar para o prefeito, assim como o Goiânia Esporte. São alguns projetos que estão criando muita expectativa na comunidade dos esportistas da nossa cidade. A promessa é que ainda este ano, 14 campos de futebol sintéticos sejam construídos em todas as sete regiões da capital. A licitação para o projeto está em andamento. A Iniciação Esportiva para Crianças e Jovens deve ser retomada nos bairros. Pistas de skate, a construção de um velódromo e até de um centro olímpico municipal também estão no projeto. Acho que essa importância é muito grande, estarmos juntos, as federações, junto conosco, o poder público, para que possamos sempre estar dialogando com novos projetos, novas ideias, para que possamos então fazer os nossos esportes, as nossas modalidades alcançarem o êxito, saindo de Goiânia para todo o estado de Goiás, para o Brasil e para o mundo.